Muito barro, muito louco Mas é legal, eu curto assim, bastante barro Dá uma variada E a gente vai cansar demais Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Que legal Nossa, tem uma pontinha aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bem louco Demora um pouco, cara Bom dia 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 Teve um trecho ali, cara, eu só não caí por Deus, ele me levantou A rota da frente derrapou, eu ia indo de queixo É, fechadão A rota da frente derrapou, eu ia indo de queixo Obrigado Pô, se até o jipe atolou, imagina a gente A rota da frente derrapou 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 Eu vou deixar a rota da frente derrapou